E aí, começando Ciência com Vida, estamos com a... Janaína. Janaína, eu falei igual... Janaína, muito bem. Hoje, Janaína, vamos falar sobre a parte elétrica. No programa passado, esse é o segundo programa, nós falamos sobre a bobina de Tesla. Está lembrado? Hoje, vamos falar da energia que está na casa do sujeito. Ok? Vamos ver comigo. Isso aqui, você conhece? Uma chave. Aí, toca aqui. Muito bem, é uma chave. Essa chave é a seguinte, chama disjuntor diferencial residual. Marcou o nome? Disjuntor diferencial residual. Esse negócio é o famoso salva-vidas. No caso de um curto-circuito, ele desarma, igual o outro. No caso de uma criança levar o dedo na tomada, ele desarma. No caso de uma fuga de energia, ele também desarma. Então, é bacana você ter na sua instalação. Vamos fazer aqui agora, para a galera entender, vamos montar para a galera um apagador, igual tem em casa. Ok? Ah, então liga para a gente ali. Ok, muito bem. Quando você colocou, observe, tem de um lado que é o... Positivo, outro negativo. Ah, é isso, não é? O F, que é o positivo, que é a fase. E aqui é o... Negativo. Negativo. Muito bem. Então, está chegando aqui positivo e negativo. Liga para a gente. Aí, acendeu a lâmpada para mostrar que está chegando a energia elétrica aqui. Então, aqui você tem fase e também fase. Aqui tem o aterramento. Que o aterramento, no caso, é o do meio. Show de bola? Então, é o seguinte. O que nós vamos fazer? Desliga agora. Nós vamos ligar a energia. Vou fazer o desenho para você. Ela é aprendiz de instalação elétrica. Então, segura para a gente o microfone. Aí, o que acontece? Vou desenhar aqui, ó. Então, vai chegar. Aqui vai ter a lâmpada. Nossa, que lâmpada filé. Ok? A lâmpada. Aí, de um lado da lâmpada vai o neutro. Correto? Aqui, agora, é o fase. Ele não vai até a lâmpada. Ele desce até o apagador. Vou desenhar aqui o apagador. De um lado. Do outro lado, ele sai para ir até a lâmpada. Quando você mete o dedão, ele acende. Bacana? Vamos fazer igual. Ele está na tremedeira danada, nasceu cana. Choque elétrico. Bom, vamos fazer aqui o seguinte. Pega para a gente o fio, que é o vermelho. Ok? Coloca aqui na extremidade. Está conseguindo tomar de quete aí? Chama quieto para dar um zoom. Ligou aqui. Calma. Nossa senhora. Viu o que ela ia fazer? Mostra de novo. Não liga. Só mostra. Não. Está vendo? Ela ia fazer um curto circuito. O que é um curto circuito? É uma ausência de resistência. Vem aqui agora e liga aqui. Ah, isso é um apagador. Filé? Então, esse aqui agora que desceu, é como se fosse esse fio aqui. Eu vou cortar então. Já fizemos esse aqui. Não serve mais. Já está resolvido. Ok? Agora vai pegar um outro fio. Pega para nós esse aqui. Você vai ligar aqui. E vai ligar aqui. Bacana. Então, agora é o fio que chegou do outro lado. Até na lâmpada. Isso, que é o retorno. Muito bem. Agora o que nós vamos fazer? Está faltando qual fio para acender a lâmpada? O negativo. Isso, menina. Não tem certeza que você nunca fez curso, não? O negativo. Bacana. Pega agora então o branquinho. Você tem que colocar ele aqui e vem até o outro lado da lâmpada. Ok. Vem até o outro lado da lâmpada. Muito bem. Bacana. Agora liga para a gente. Aê. Muito bem. E agora? Apaga a lâmpada, gente? Apaga a luz. Apagar a lâmpada não tem jeito, né? Deixa eu apagar a lâmpada aqui para ver. Bom, bacana. Observou então que para a lâmpada funcionar eu preciso do fase, o neutro. Não é? Que outro é o retorno. Muito bem. O que nós vamos fazer agora? Vamos ligar a outra lâmpada também. É a famosa ligação paralela. Segura aqui para ver. É como se eu desenhasse isso aqui, ó. Vamos fazer aqui agora a outra lâmpadazinha. Eu desenho bem demais. Dicas de passagem. Ok? Vou ligar aqui de um lado. Entre os outros lados. Vou ligar aqui agora. Entre os outros lados. Então eu tenho a lâmpada 1 e a lâmpada 2. Que vai acender tudo nesse interruptor. Quer ver? Vamos observar então. Pega dois fios. Isso. Um de uma cor. Liga aqui. Por cima desse aqui e aqui embaixo. Ok? Muito bem. Parabéns. Agora está faltando fio. Ligamos esse aqui, não é? Agora liga o outro. E aqui. Ah, menina. Agora acende. Aí. Muito bem. Observe o seguinte. Por que uma lâmpada está brilhando mais que a outra? Por quê? Apaga a luz para a gente ver. Apaga. Bom. Porque essa aqui. Ela é 220 volts. E a ligação que chega é 110. Viu que bacana? Isso aqui é uma ligação em paralelo. Ligação. Paralelo. Ok? Agora vamos fazer uma ligação em série. E você vai dizer para mim. Se isso é. Se a ligação em série é paralelo da sua casa. Bom, então. Desamonta esse trem todo aqui. Desliga primeiro aqui. Vai. Desamonta. Ok. Ok. Bem. Bem. Um. Um. Ok? Agora vamos colocar numa lâmpada para poder aumentar o brilho dela. Parecido com o que a galera faz. Para ficar mais à vontade. Diminuir a energia elétrica. Chegando na lâmpada. Ele fica mais grandezinho. Bacana? Vamos ligar então aqui. Até aqui. Isso. Até aí. Show de bola. Agora você vai pegar essa ou outra parte e vai levar desse lado aqui da lâmpada. Isso. Agora aqui. Agora com igual interruptor você pega aqui e vai levar até aqui. É menina. Muito bem. Agora liga. Não acendeu. Agora gira aqui para a gente ver. Pelo lado. Ah! Bom. Vai dar um giro para o lado da lâmpada. Está vendo? Quando você gira está aumentando o brilho ou diminuindo o brilho. O que será que está acontecendo? A tensão elétrica aqui. Quando eu faço isso está aumentando. E quando eu faço isso está? Diminuindo. Diminuindo. Bacana? Então isso aqui é chamado potenciômetro. É o mesmo que a galera usa no ventilador para aumentar ou diminuir o brilho do ventilador. Show de bola? É isso aí. Então terminando o primeiro bloco. Fala comigo. Vem com a vida que a ciência te convida. Vem com a vida que a ciência te convida. Beleza. Já começou, entendeu? Aí. Ok. Então nós estamos fazendo o programa? Ciência te convida. Aí. Beleza. Bom. Então você vai mostrar a gente agora uma ligação e serve. Vamos fazer então. Você consegue fazer toda aquela ligação de novo? Olha. Então vai. Faz. Mostra. Passo a passo. Fase 1. É. Mas é aqui em cima. Ah. Vai. Vai lá. Fase 1. Liga. Isso. Bacana. Fase 2. Liga na lâmpada. Liga lá embaixo. Isso. E lá também. Né? Isso menina. Muito bem. Agora esse aqui. Liga. Bacana. Olha aí. Isso que é o correto para a lâmpada acender. Só que agora vamos fazer diferente. Olha o que faremos. Ó. Vamos pegar isso aqui. Vamos ligar desse lado. Não acendeu. Agora para ela acender, você vai pegar esse fio azul, vai fechar em cima e embaixo. Ok? Em cima. Em baixo. Correto? Vamos ligar? Olha aí. Olha aí. O que aconteceu? Brilhou menos. Faz o seguinte. Desenrosca um pouquinho a lâmpada de baixo. Devagarzinho. Aí. A de cima. Apagou. Apagou. Por quê? Vai de novo. Agora enrisca. Enrosca. Bacana. O que está acontecendo? A ligação está em série. A tensão elétrica que está aqui, ela passa por esse. Perde um pouco de energia e chega embaixo. Vamos fazer o desenho para ver? Segura para nós. Segura o microfone. Então, você tem o quê? Você tem a lâmpada. Muito bem desenhada. E a outra lâmpada. Melhor ainda. Ok. Então, você tem o fio que chega aqui. Esse lado, ele aqui. E agora ele vai para o outro lado da lâmpada. Correto? Aqui, olha. Aqui, aqui. Esse fio que está ligando essa lâmpada com essa aqui, L1 com L2, é esse azul, cara. Agora, você pega aqui agora e ligou do outro lado. Então, eu tenho como se eu tivesse fase e neutro. Quando você desenrosca, desenrosca de novo. Aí, ela apagou porque é como se você estivesse cortando isso aqui. Enrosca para a gente. Agora, o que aconteceu? Ela está chegando a energia do outro lado. Observou que está brilhando menos? Você faz exercício físico? Você corre? É, corro. Então, o que acontece? Quanto maior foi a distância? Maior. Mas você cansa. Exato. Imagina que você é o elétron. Então, aqui, aumentou a distância que o elétron vai estar passando. Por isso, ele ficou fraquinho. Viu a ideia? Bacana? Então, é o seguinte. Para terminar, nós vamos fazer o triway. Triway? É. Conhece? Não. Então, vamos montar. Desligue tudo para a gente. Ok. Para desamontar. Sua formação é qual? Engenharia civil. Ah, por isso que entende parte elétrica, né? Ah, é? Ah, está vendo? Muito bem. Agora, vamos fazer o triway. O triway é esse bacaninha aqui. Vamos tirar o do meio. Opa. Esse aqui é achado. Fessou. Pode esquecendo. Filmou? Bom, vamos colocar ele aqui. Vamos colocar esse aqui, aqui, ó. Ok? O que acontece com o triway? Quando você vai chegar em casa, cansado, do trabalho, você chega de um lado, acende, vai do outro lado, apaga. Bacana. Isso nós vamos fazer agora. Então, vou desenhar ele aqui para você. Ok. Vamos pegar outra folhinha. Vou desenhar perto do nosso câmera, que está ficando nervoso desse canto. Chega mais para cá. Vamos desenhar aqui. O que nós temos? A lâmpada. Muito desenhada. Aqui é o soquete. Chega o neutro. De um lado, você vai ter aqui, ó, dois interruptores, que é esse e esse. Então, vai ter um, dois, três. Um, dois, três. O que acontece? Vamos ligar agora. Pegar um fio aqui. Ligar desse lado aqui, ó. Que é o retorno um. Vamos pegar o fio do outro lado. Ó. Vai chegar aqui. E desce até que assim. Que é o fase. Agora, eu pego daqui um fio. Levo aqui. Um fio daqui. Levo aqui. Que é o famoso balanço. Balanço um. Balanço dois. Beleza? Não é o balanço de dançar. É o balanço do fio. Vem para nós aqui. Vamos fazer agora. Agora, você vai olhar o desenho e vai fazer para nós. Vamos ver. Ha, ha. Vai. Vamos ver. Pode ficar tranquila. Esse não é a tomada. Ou será que está te confundindo por causa da fase 1 e fase 2? Está escrito igual em cima. Isso. Olha lá. É. Que danada. Vai. Vai. Isso. Agora, liga na lâmpada. Qual que é a lâmpada? Isso. Você que escolhe a qualquer lâmpada. Vou pegar uma. Ok. Muito bem. Agora, sai um daqui, não é? Não é esse que não. Eu fiz errado. Ha, ha. Dá uma vaia para mim. Esse é o simples. É o daqui que eu triuei. Tem que ser iguais. Isso. Muito bem. Ok? Vai. Tem um aqui. Tem um aqui. Isso. Mais um. Uhum. De outra cor. Sim. Ah, isso não vale, não. A semelha sabe do parceleta. Olha. Vamos aí. Vai botar fogo na casa, não. Aí, aqui. E agora, para fechar, aqui e aqui. Uhum. Aí. Você sabe que eu fiquei um pouco sem graça? Normalmente, eu gosto de zoar com a pessoa que está participando comigo, mas eu estou se sentindo zoado. Bom. Vamos ver se funciona? Vamos. Depois. Após o intervalo. É isso aí. Fala com a gente. Vem com a vida, que sente com a vida. Vem com a vida, sente com a vida. Beleza. Valeu. Vamos lá. Liga para a gente agora. Vamos ver se funciona. Ó. E agora? Vai. Aí. Vai. Aí. Bacana. É como se fosse o seguinte, ó. Ela chega no quarto. Acende. Agora você deitou. Apaga. Viu a ideia? Como que chega a energia do outro lado? Vamos entender? Vem para cá. Segura o microfone. Planeta. É parecido com isso aqui, ó. Você tem três pontos. Um. Dois. Três. De um lado. Um, dois, três. Do outro lado. Um, dois, três. Você fecha aqui, não é isso? Ó. Fechei. Aqui você tem a lâmpada. Ó, a lâmpada pequenininha. Chegou o neutro na lâmpada. O fase, ele veio aqui no meio. Aí aqui saiu o retorno. Que vem até o outro lado. Bacana? Bacana. Aí é o seguinte. Quando eu faço isso aqui, eu tenho uma setinha aqui e uma outra setinha para baixo. Que é como se fosse aqui agora. Então, a energia chega aqui. Vem até aqui, mas não chega até a lâmpada. Então, vai lá. Aperta pra gente. Isso. Observa aqui do lado, tá vendo? Pra cima. Pra cima. Conseguiu ver? Pra cima. Pra cima. O que ela fez ali agora foi isso aqui, ó. Você mudou, cursou pra cima. Então, a energia chega até aqui. Vem até a lâmpada e brilha. Show de bola? Show de bola. Então, é o seguinte. Vamos fazer o contrário. Vai lá. Apaga o outro lado. O que ela fez agora? Ela mudou o lado. Que é isso aqui, ó. Colocou ele agora pra baixo. Não chegou a energia. Ok? Então, vamos comigo pra ver. Vem aqui. Esse que você vai fazer aqui agora? Aí. Ele é parecido com aquele que nós estamos fazendo agora ou com o outro que você fez segundo? Com o outro. Ah. É um interruptor simples. Bacana? Ok? Oi? Tudo bem? Tudo joia. Você é? Sabrina. Sabrina, faz favor. Relaxa. 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 Você vai relaxando a prova. Sabrina, sabe o que é um apagador trio E? Não. Explica pra ela? É um interruptor que ele compartilha a divisão das energias e você pode entrar num quarto. Rapidinho. Vem cá. Você vai voltar agora pra prova. Vem. Vem. Vem pra ver. Deixa eu ver. Vamos ver. Vai lá. Ela falou certinho. Pega a energia e compartilha. Aí aqui. Aperta aí. Aperta lá. Você acende na porta e apaga. Apaga na outra. Beleza? Toca aqui. Beleza. Vamos fazer a prova. Boa sorte. Bom. É isso aí. O Ciência com Vida mostrando a instalação elétrica quase terminando. Pra você ficar relaxo. Vem comigo. Na instalação elétrica que você tem em casa tem esses negócios aqui. Isso aqui. Detalhe no pé do professor pra ficar no alto. É o eletroduto. Que passa a fiação. Isso aqui é o conduíte. Então são vários diâmetros de conduíte. Pra quê? Quando vai passar vários fios. Olha aqui pra nós. Segura os três pra pessoal ver. Nesse caso aqui são três fios. Só três fios? Pode passar nesse aqui. Mas três fios não pode passar nesse. Ok? Porque vai ficar muito corrugado. Agora vem comigo. Isso que você mostrou. Fez aqui. Normalmente ele é instalado em qual caixinha dessa? Ixi. Vem. Ele é instalado em qual caixinha dessa? Ah. Só o professor. É. Vamos ver. Ele é parecido com. Esse aqui. Bacana. Então é uma caixinha de luz. O nome é duas polegadas por quatro polegadas. Bacana? Mas agora o que é energia elétrica? Como que ela chega? Pra entender como que ela chega, vão lá fora pra ver de novo. Vem comigo. A energia da sua casa é 110 ou 120? 110. Que danada assado o trem. É a mais perfeita. Vem. Vamos entender? Filma pra gente ali. Tá vendo a energia? Colorido? Olha lá. Aquele fio lá na frente. Dá um zoom. Lá no Porsche a gente pega o fio que vem pro transformador. Viu? Ele tá vindo ali pra chegar até o transformador. Normalmente ele chega 110 ou 220. Bacana? Bacana. No caso ali, ele tá chegando mais que isso. Que é o famoso trifásico. Ele chega ali, vai até o padrão. No padrão tem o medidor, que vai levar até a sua casa. Como que é o medidor? Vou mostrar. Vem, vem, vem. Bom, estamos aqui com o nosso amigo Leandro. Leandro. E o nosso amigo? Lucas. Lucas. Leandro e Lucas. Parece duplo satanejo, Lucas e Leandro. Bom, nós estamos aqui falando sobre a questão de energia elétrica. Estávamos no outro laboratório. Montamos o... Transformador trifásico. Quase. Montamos o apagador, que foi o simples e o trigo aí. Só que nós queremos saber como que funciona agora o sistema de consumo. Poderia mostrar pra gente o relógio, o medidor, que tem no outro laboratório? Ah, vamos lá pra ver então. Viu, tá muito comandado que levantou? Vamos lá ver. Beleza. Vamos entender como funciona. Aí, agora que você sabe. Quer ver? Vem. Tá gostando. Olha aí. Olha aí. Galera, aqui é coisa pra outra aula, tá? Porque esse monte de coisa aqui é de indústria. Mostra pra gente o relógio, que mostra o consumo de energia. Esse daqui é o relógio, né? Sim. Esse daqui é o relógio, ele é usado nas residências, também em indústria. Aí, esse relógio aqui, ele é pra duas fases, bifasco, mais um neutro. Ah, bacana. Mais alguma coisa. Se você puder montar, seria muito trabalhoso? Pô, cara, agora eu não consigo não. Ah, que bom isso, não. Brincadeira. Bom. Não, tem que cortar. Não, brincadeira. Então, a ideia, ele liga aqui, é pra mostrar o consumo das lâmpadas e também dos motores. Isso, isso. Então, toda carga que passar por ele vai ser controlada e medida. Ah, bacana. Então, isso aqui é o laboratório de que? De lá, o de estação elétrica é simples, que o nosso colega detonou, dominou tudo. Esse aqui é o laboratório de? Esse daqui é o laboratório de máquinas elétricas e automação. Ah, máquinas elétricas e automação. Por isso, essas coisas são diferentes aí. Não é isso? Bacana. Então, só pra eu terminar, então. Vamos lá. Isso aqui é o quê? Pra galera entender. Esse daqui, ele é uma chave de dar partida em motores manual. Hoje em dia, né, igual você tá vendo aqui, é tudo feito por CLP. Então, eu consigo dar a partida no motor sequencialmente, né, pra não ter aquele pico de corrente. Antes, era tudo manualmente. Então, a gente tem aqui a versão manual e a versão mais atual que a gente... Bacana, bacana. Isso aqui, ó, tem esse negocinho aqui, né, que é o chama Vatim, então alguma coisa assim. Isso, isso daí é pra mostrar a potência, né, vai medir a potência do aparelho, o consumo dele. Ah, filé. Eu até pedi um pouco do foco do programa, que eu achei bacana, cara. Vamos ver outro negócio. Vem pra nós ver. E isso aqui? Isso daí é o painel didático pra gente estudar eletrônica de potência. O mais legal é que não foi nada ensaiado, nós pegamos de gaiato, né, e eu tava explicando tudo. Bom, quais são os pessoas que utilizam esse material? É, são o pessoal do curso de engenharia elétrica, pessoal do curso de eletrônica também, eletrotécnica, então tudo voltado pra energia, pra geração, né? Então dá pra utilizar. Bacana, é isso aí, toca aí, cara. Aí, só fala, vem com a vida que a ciência te convida. Vem com a vida que a ciência te convida. Aê, vai, dá um cruz no sorriso dela. Bacana, beleza. Aê, vai, dá um cruz no sorriso dela. 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 Obrigado.